Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Notícias Diversas e vamos falar mais um pouquinho de BBB21 Vamos falar sobre Carma Dias e Polka Carma Dias desabafa com Polka e diz Não sei até onde eu tenho o Arthur Na área externa da casa do BBB21 Carma Dias que enfrenta o paredão Desabafa com Polka sobre a sua relação com o Arthur E também a sensação de estar na berminda Hoje está meio esquisito Foi bom, a gente pegou sol, eu adorei Foi leve nesse sentido O dia nem demorou tanto para passar Mas é uma sensação horrível o paredão Que horror, bem que falam para a gente Fujam do paredão A sensação é uma das piores Não sei definir A cantora tenta consolar Carma E afirma A gente está fazendo muitos vaços aqui dentro Você tem a gente, você tem o Arthur Carma Dias interrompe Polka e desabafa Eu não sei até onde eu tenho o Arthur A gente nunca sabe até onde a gente tem as pessoas De diversas formas, é isso E contudo, na nossa vida Aconselha Carioca E aí pessoal, o que vocês acharam do vídeo? Deixe aí nos comentários E se você ainda não for inscrito aqui no canal Se inscreva, deixa seu like E ativa o sininho Para toda vez que eu postar vídeos novos Vocês estarem recebendo Um forte abraço a todos E até o próximo vídeo E aí Obrigado.